Música A presidenta Dilma Rousseff anunciou um conjunto de medidas voltadas a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Complemento do Bolsa Família, construção de creches e ampliação da cobertura do programa de saúde. Estes são os três eixos da ação Brasil Carinhoso. Veja como foi a repercussão. São recursos adicionais que vão diretamente para as famílias mais pobres do país. Então isso tem impactos na renda da própria família, que tem condições de comprar bens, alimentos, material escolar adicionais para seus componentes. E também tem um impacto na dinâmica da economia local, que são recursos que chegam e que vão diretamente para o consumo e que, portanto, tem um efeito multiplicador muito interessante nas cidades onde essas famílias residem. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.